Aviso, perdemos o objetivo mesmo. Estou feito por sair pelos senhores da sua posição. Aviso o avião no seu resto ao sul da sua localização. Não sei aonde você vai, mas é melhor voltar pra cá agora. Aviso o avião no seu resto ao sul da sua localização. Aviso o avião no seu resto ao sul da sua localização. Aviso o avião no seu resto ao sul da sua localização. Aviso o avião no seu resto ao sul da sua localização. Aviso o avião no seu resto ao sul da sua localização.